Olá pessoal, e aí estão curtindo a nossa websérie? Hoje o nosso segundo vídeo vai tratar da diferença de preservação e conservação. Duas nomenclaturas muito usuais na vida do engenheiro florestal, mas que para a sociedade parecem ser a mesma coisa. E hoje nós vamos mostrar para vocês que não são. Então vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a engenharia florestal, curta, compartilhe e aproveite o nosso vídeo. Olá, estou aqui ao Ar Livre, curtindo essa paisagem maravilhosa e quero aproveitar para falar com você sobre preservação e conservação. Atualmente, com o avanço do desmatamento na Amazônia, tem se discutindo muito sobre ações de preservação e conservação. E o estado do Amapá possui o título de um dos mais preservados do país e é um exemplo na conservação ambiental. É muito comum no nosso dia a dia nos depararmos com esses dois termos, preservação e conservação, e que muitas vezes acabam sendo confundidas e usadas como sinônimos. Mas carrego consigo significados diferentes. Para o engenheiro florestal, é fundamental saber a diferença entre esses termos. Mas e você? Você sabe a diferença entre preservação e conservação? A preservação está relacionada em manter a natureza intocável, está relacionada à proteção integral do ambiente, onde não deve haver modificações promovidas diretamente pelo homem nas características desse ambiente, como por exemplo, na estrutura de uma floresta e nem nas interações entre os seus elementos. Um exemplo de ambiente preservado são as unidades de proteção integral, onde é proibido desmatar, é proibido caçar, a coleta de frutos, de sementes, dentre outros. E a exceção, nesse caso, somente para usos para fins científicos, educacional e visitação. Essas classes de uso são definidas pela lei do SNUC, que é a lei 9.985 de 2000, que define a utilização. Já a conservação está relacionada ao uso sustentável dos recursos naturais, o que quer dizer que o uso é permitido, contudo, essa utilização precisa ser de forma racional, de forma planejada, evitando, assim, a exaustão desses elementos e garantindo a produtividade e a disponibilidade contínua dos mesmos, tanto para as gerações atuais, quanto para as futuras gerações, como por exemplo, madeira, fruto, sementes, dentre outros, aliando proteção ambiental com desenvolvimento econômico e social. É possível uma área preservada ser economicamente ativa? Nos últimos anos, o mundo vem discutindo a proteção das florestas e nisso inclui as florestas preservadas. A viabilidade econômica, nesse caso, é possível através da geração do crédito de carbono. Mas para que esse crédito seja gerado, além dos serviços ecossistêmicos já oferecidos pela floresta, ela precisa oferecer um serviço a mais, como por exemplo, a implementação de trilhas ecológicas em uma floresta preservada. A novidade é que esse ano, o Brasil aprovou a lei 14.119-21, que prevê o pagamento por crédito de carbono a florestas nativas preservadas. Será que nós da Amazônia não devemos nos apropriar dessa lei e receber pelas florestas que nós mantemos? M route-osmoraos segue para a litação do conhecimento com vocês,